Ai, 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 meu coração Não, 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 de novo, não Eu tô com frio na barriga E a mão que tá suando Eu tô secando na camisa Tá me desconcertando Cada vez que ela me olha a cara Jogada de cabelo mata a três Eu, meu coração E o plano de não me envolver mais uma vez Eu tô com medo de me apaixonei Chonei, chonei Eu tô com medo de me entreguer Me entreguei, entreguei Tava com medo de deixar rolar Deixei, deixei Foi só pegar, me apeguei Eu tô com medo de me apaixonei Chonei, chonei, chonei Eu tô com medo de me entreguer Me entreguei, me entreguei Tava com medo de me entreguer Deixei, deixei, deixei Foi só pegar, me apeguei Eu tô com frio na barriga E a mão que tá suando Eu tô secando na camisa Tá me desconcertando Cada vez que ela me olha a cara Jogada de cabelo mata a três Eu tô com frio na camisa E o plano de não me envolver mais uma vez Eu tô com medo de me apaixonei Chonei, chonei Eu tô com medo de me entreguer Eu tô com medo de me entreguer Eu tô com medo de deixar rolar Deixei, deixei Foi só pegar, me apeguei Eu tô com medo de me apaixonei Eu chonei, chonei Eu tô com medo de me entreguer Me entreguei, me entreguei Tava com medo de deixar rolar Deixei, deixei Foi só pegar, me apeguei Eu tô com medo de me entreguer E aí, chonou? Como é que não chona?